Antônio Aranha é a Porta do Povo, estamos aqui no ginásio poliesportivo José Atualpa Pinheiro Landim, na cidade de Solanópolis, na entrega dos boletos do Garantia Safra, edição 2018-2019. Comigo está ele, Antônio Fernandes. Como é que está a entrega hoje aqui na cidade de Solanópolis dos boletos? Nós estamos fazendo as entregas dos boletos do Garantia Safra, isso a gente iniciou ontem, nós estamos fazendo a distribuição, fizemos um calendário por letra, Ontem nós começamos pela letra A até a letra E, hoje nós já estamos distribuindo da letra F, iniciando a letra F, F, G, H até a letra I, amanhã nós vamos estar entregando da letra J, K, L, M e na sexta-feira da letra N até a letra Z. Conforme os agricultores, apesar da gente fazer o calendário, os agricultores que a sua letra, por exemplo, de ontem, de hoje, se ele não veio procurar, pode vir na quinta-feira que a gente vai estar entregando aqui no ginásio, como também na sexta-feira. Eventualmente, se eles não vieram pegar nesses dias, até sexta-feira, aqui no ginásio, a partir de segunda-feira nós vamos estar entregando lá na Secretaria de Agricultura. Então, o agricultor não veio pegar o boleto até sexta-feira aqui no ginásio, então na segunda-feira já pode procurar lá na Secretaria de Agricultura. Nós também, se o agricultor não poder comparecer, não pode comparecer, uma pessoa de sua confiança pode, a esposa ou o vizinho, que é uma pessoa de confiança, pode trazer no CPF, nós podemos fazer a entrega desse boleto. Tem até quanto para pagar? Pronto, o vencimento do boleto é até o dia 31 de janeiro, e somente paga na casa lotérica. Ou até tarde da tarde? Pronto, é aquilo que eu falei, os que não vieram, é procurar até sexta-feira aqui no ginásio, procurar lá a Secretaria de Agricultura para pegar o seu boleto. Fernandes, a questão do garantia safra, o recebimento daqueles que pagaram o boleto do ano passado, tem alguma previsão? Pronto, a questão do garantia safra, da safra 2017-2018, que estava, no processo era só a questão do Ministério analisar a questão das perdas e a liberação de pagamentos. Segundo o que nos informaram é que o Ministério fez a avaliação e considerou que o município de Salonópolis, as percas não ultrapassaram nem a 50%, mas tem uma comissão do município que está procurando ver se consegue resolver essa questão e ter a liberação do pagamento. Pela nossa experiência é difícil do Ministério liberar o pagamento da safra 2017-2018, mas nós estamos trabalhando para ver se consegue. Comecei com Antônio Fernandes, técnico agrícola da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do município de Salonópolis, sobre a entrega dos boletos do garantia safra 2019. Antônio Dallano, repórter do povo, salonópolis.blogspot.com Antônio Dallano, repórter do povo, salonópolis.blogspot.com